Pra cada staff existe o cadáver Pra cada basco existe um carrasco, são os ossos do ofício Os mesmos ossos do ofício, os velhos ossos do ofício Sempre os ossos do ofício Pra cada sapato existe um cadáver São os ossos do ofício, os mesmos ossos do ofício Os velhos ossos do ofício, sempre os ossos do ofício Pensando que a vida era um ofício fácil Caí na armadilha do campo minado Me vi numa ilha, ninguém a meu lado Gritei pro socorro, não fui ajudado Escute aqui, caia em si São os ossos do ofício, os mesmos ossos do ofício Os velhos ossos do ofício, sempre os ossos do ofício São os ossos do ofício, os mesmos ossos do ofício Os velhos ossos do ofício, sempre os ossos do ofício